Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Prazer pra você que não me conhece, meu nome é Thiago Minamora, sou dançarino profissional aqui de São Paulo E hoje estou aqui com mais um vídeo com uma dica rápida pra vocês sobre joelheiras Yes, pra você que é dançarino ou dançarina, sabe o quão importante é ter uma boa joelheira pra gente dançar Pra fazer movimentação no chão, pra você que tem algum problema no joelho, pra você que sobe e desce aí o nível alto, nível baixo Enfim, a joelheira é muito importante pra nós, pela saúde do nosso joelho E estou aqui pra dar uma dica pra vocês, de uma boa joelheira pra vocês usarem Por que? Eu no começo, no começo não né, mas quando eu precisei comprar uma joelheira Eu tive uma certa dificuldade, por que? Eu procurei, pesquisava joelheiras e só tinha aquelas joelheiras que não tinham almofadinha na frente Aí se eu batesse o joelho não ia adiantar nada Ou só tinha essa joelheira aqui ó, quando eu pesquisava né Essa joelheira com uma almofadona no meio aqui né E aí olha o tamanho dela, muito grande, o tamanho do meu rosto E aí o que acontece? Ou eu uso joelheira, ou essa joelheira, ou eu uso uma calça E aí se eu colocasse a joelheira mais a calça por cima, teria que ser uma calça larga ainda Porque uma calça mais apertadinha não passaria Uma calça larga, quando eu flexionava meu joelho ficava esse calombão assim ó E ficava esse calombão pra fora, mostrando a estética, ficava muito ruim, ficava horrível E aí eu usei por um tempo né, só que usava por cima da calça Ou usava uma calça larga e aí ficava o calombão no joelho Porém nada agradável esteticamente falando E aí eu precisei de uma nova joelheira pra fazer a coreografia Pra competir né, lá no Joinville, no distrito E aí o Vini Azevedo, né, meu duo, minha dupla Me indicou uma boa joelheira lá da Decathlon Que eu vou mostrar pra vocês, que é esse modelo aqui Tchanan! Primeiramente, obrigado Vini por ter indicado Estou indicando agora a sua indicação para a galera do meu YouTube Que é esse modelo aqui ó Auxix, deixa eu ver se tá focando Auxix Ela se encontra na Decathlon, na área de vôlei Então eu uso pra jogar vôlei, por isso ela tá toda esfolada aqui ó Calma aí, foca Tá toda esfolada aqui já Porque eu uso pra jogar vôlei também E aí, né, vou me jogando no chão, me taco no chão, acontece isso Mas ela é uma joelheira muito mais fina ó Vou pegar aqui pra vocês verem, pra vocês verem a comparação ó Muito mais fina, né Pouco menor ó, muito mais estreita Ela cola mais na perna E aí, ela Por ser fina, eu consigo usar uma calça por cima E não ficar escalombando no meu joelho Então, vou até deixar alguns vídeos rolando aí De eu dançando alguma movimentação, alguma corefia, algum freestyle Não sei o que tá passando aí na tela O que vai passar na tela Eu estou com essa joelheira E ela não fica um calombão no joelho E aí ela é boa também Porque ela é bem apertadinha, né Então, esse modelo acho que é o M que eu peguei E eu tenho 1,70m, enfim Peço 60kg, então ela serve bem justa assim no meu joelho Fica bem coladinha E aí, ela é boa que tem essa proteção Não só no meio assim na frente, né Ela tem uma proteção lateral Vem até aqui, ó Até aqui tem uma... Tem essa proteção anti-impacto Então, ela protege o ossinho assim por inteiro, sabe Então, ela é muito boa Indico pra vocês Se encontra na Decathlon Acho que eu paguei 60 reais 80 Nessa faixa, vou dar uma conferida Vai estar aí na tela Mas foi nesse preço mais ou menos o valor Do par Então, recomendo muito essa joelheira aqui Pra vocês Não lesionarem Conseguirem fazer uma movimentação no chão Conseguirem se tacar Lado de cima aí E bater o joelho Mentira Aí não dá também, né Não dá pra fazer milagre Mas, ela protege bastante Eu gosto bastante Ela é bem fofinha E... É isso Essa é a indicação desse vídeo É um vídeo rápido Realmente pra vocês terem essa... Essa dica aí com vocês Pra quem estiver procurando alguma joelheira Caso alguém esteja procurando E... É isso Nada mais pra falar Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta sobre isso Coloquem aí nos comentários Mas deixo aqui essa minha indicação Aosix Da Decathlon Tá E se você tiver alguma indicação Alguma outra melhor também Alguma que seja boa também Deixa aí nos comentários Pra galera É... Ter essas indicações E é isso Um beijão Até o próximo vídeo E é nóis Qualquer dúvida Pergunta Mandem aí nos comentários Se tiverem algum tema Pra eu fazer também Pra que... Pra eu postar aqui no YouTube Deixa nos comentários também E é nóis Curte, compartilhe Deixa o sininho Ativa o sininho Deixa o sininho Ativa o sininho E aguardem os próximos vídeos Tchau 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 Tchau